É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão. E aí, DJ C4, colecionador de xereca, sem, sem, sem ter, sem ter pena, porra, sem ter pena, porra, sem ter pena. É o bicho, é o brilho, tá ligado? Só o mandelão atualizado. Esse é o DJ C4. Vamo fuder na lobra, vamo transar na lobra, pra nós gozar gostoso, putinha, a boleão, a boba. Vamo fuder na lobra, vamo transar na lobra, pra nós gozar gostoso, putinha, a boleão, a boba. Vamo fuder na lobra, vamo transar na lobra, pra nós gozar gostoso, putinha, a boleão, a boba. O Bielzinho foi comer uma novinha, ela é puta safadinha, mas tinha cara de mal. O C4 foi comer uma novinha, ela é puta safadinha, mas tinha cara de mal. Não faz cara de bunda, que eu sou cara de mal. Não faz cara de bunda, que eu sou cara de mal. Não faz cara de bunda, que eu sou cara de mal. Não faz cara de bunda, que eu sou cara de pau Vamos fudermando na lobra Vamos transar na lobra Pra nós gostar gostoso Putinha bolela boba O Bielzinho foi comer uma novinha, ela é puta safadinha, mas tinha cara de mal O C4 foi comer uma novinha, ela é puta safadinha, mas tinha cara de mal Não faz cara de bunda que eu sou cara de pau Não faz cara de bunda que eu sou cara de pau Não faz cara de bunda que eu sou cara de pau